Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje o nosso aula é de matemática, tá? Vamos abrir o livro na página 31 Nós vamos falar sobre conceitos matemáticos mais leve e mais pesado A tia G vai mostrar alguns objetos aqui e vocês vão responder aí na casa de vocês para a mamãe ouvir se é leve ou se é pesado, tá? Preste atenção na tia G Vamos lá? Eu tenho aqui um pote de massinha Vocês acham que ele é leve ou ele é pesado? E eu tenho aqui também um lápis Vocês acham que o lápis é leve ou é pesado? Qual que vocês acham que é mais pesado? A massinha ou o lápis? E qual que é mais leve? O lápis ou a massinha? Muito bem, quem respondeu aí O lápis é mais leve e a massinha é mais pesadinha Muito bem, vamos lá Nós temos aqui, outro exemplo Um pote de sorvete, ele está cheinho Não é de sorvete, é de giz de cera E temos um canudo Qual que vocês acham que é o mais leve? Um canudo ou um pote de sorvete? Um canudo Um canudo, muito bem O pote de sorvete é mais pesadinho, né? Muito bem Está respondendo aí em casa, né? Nós temos também aqui, ó Uma mochila E temos também um livro Qual é mais leve? O livro ou a mochila? Hein? O livro, muito bem A mochila é mais pesada do que o livro Muito bem Arrasaram Espero que vocês tenham respondido aí Tenham participado, tá bom? Agora nós vamos virar a página Na página 43 E nós vamos falar sobre Mais largo E mais estreito Tá bom? A gente já colocou aqui no quadro um exemplo, ó Num caminho Até a casa Nós temos um caminho Que ele é Estreito Ele é mais estreito, ó Estreito Ele leva até a casa E nós temos um caminho O de baixo E ele é mais largo Ele é maior, ó Ele é mais largão, ó Vai até a casa Muito bem Então qual caminho é mais largo? O de cima ou o de baixo? O de baixo Muito bem E o caminho de cima É o caminho Estreitinho, né? Muito bem Arrasaram Façam a atividade aí do livro Tá bom? E façam também a atividade 31 do livro Tá? Beijo Tchau